Bem-vindo, Aquariano! Obrigado por ouvir sua leitura de 12 de dezembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Você deve se sentir respeitado em sua comunidade hoje, querido Aquário, pois o Sol de Sagitário compartilha uma troca de apoio com Saturno. Use essa energia para estabelecer um nome para si mesmo, lutando por seus objetivos e apoiando-se em suas conexões. Enquanto isso, a lua em Leão manda um beijo para Kiron, trazendo harmonia e equilíbrio aos seus pensamentos. Essas vibrações são perfeitas para se inclinar para o lado mais suave da vida, com certeza inaugurando novos níveis de clareza. Boas vibrações continuarão a fluir esta noite, quando a lua e Marte se alinharem, trazendo paixão e calor à sua vida amorosa. Você enfrentará uma série de compromissos diversos de todas as frentes hoje. Esteja pronto para cumprir suas obrigações sociais, financeiras e pessoais. É provável que sua família, amigos e colegas recorram a você e você é mais do que capaz de lidar com essa pressão. Você estará ajudando um número de pessoas hoje com palavras e ações. As estrelas irão esperá-lo adotar uma vida saudável hoje, querido Aquário, pois a lua de câncer se alinha com o urano. Use essa energia para nutrir seu bem-estar, entregando-se a atividades que o mantêm em movimento enquanto nutrem sua alma. Recuperar a organização dentro de sua casa também trará satisfação, então certifique-se de colocar suas tarefas em dia. No entanto, as distrações tecnológicas podem encontrá-lo no final da tarde, quando o sol e a lua formam uma conexão desequilibrada. Portanto, certifique-se de monitorar seu tempo de tela. Uma energia de cura, mais de aterramento, encherá o ar mais tarde esta noite, quando Luna mandar um beijo para Netuno. Obtenha um tempo limite em relação a qualquer grande negócio que esteja acontecendo hoje. Você precisa de mais tempo para descobrir se realmente gosta disso. Se o tempo não estiver do seu lado, seja o mais cauteloso possível. Com o sol em harmonia com Saturno em seu signo, querido Aquário, seu foco em seus objetivos sociais e humanitários ou de felicidade pessoal é um pouco mais sério ou sério do que o normal. Você vê o valor de desacelerar, empregar algum cuidado ou acertar todos os detalhes antes de avançar. É um bom dia para considerar seus planos de longo prazo e tomar medidas para protegê-los ou fortalecê-los. Amigos ou conexões de grupo podem ser favoráveis, e o lado prático de seus relacionamentos está no centro das atenções. Trabalhar solidamente em direção à felicidade pessoal ou aos objetivos do grupo pode ser frutífero e gratificante. Este aspecto favorece particularmente os esforços para estabilizar, fortalecer, comprometer, construir e manter. Não podemos impedir que você saia em uma lágrima selvagem, Aquários, mas podemos sugerir que você se controle. O tempo é tudo, e se você tentar realizar muitas coisas ao mesmo tempo, não conseguirá concluir nenhuma delas, certamente não bem. E depois há o fator de esgotamento. As estrelas de segunda-feira pedem cautela. A lua em câncer em sua sexta casa pode fazer um impacto de seu regente, o caótico Urano, que pode inspirá-lo a morder mais do que pode mastigar, mas resista. Se você está de olho em um novo candidato amoroso, a lua de leão na segunda-feira traz um grande impulso de confiança. Conheça essa pessoa antes de começar a escolher nomes de bebês. Os casais podem ser forçados a admitir que nem tudo são acuíris e unicórnios, mas tudo bem. Os relacionamentos diminuem e fluem, e é um par experiente que pode reconhecer, e enfrentar, os ciclos de baixa. Procure amigos experientes para obter conselhos e espere tornar sua união mais forte do que nunca ao aplicar a sabedoria deles. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Aliem-se com seus verdadeiros amigos de trabalho e aspirações profissionais, Aquário. Ao começar sua semana de trabalho, você deve pensar em quem e o que vale a pena quando o Sol em Sagitário faz sestil a Saturno em seu signo. Existem oportunidades de networking, colegas e sonhos a serem perseguidos. No entanto, a questão é o que buscar primeiro. Em vez de se limitar, você pode usar esse trânsito como uma oportunidade para amadurecer, assumindo responsabilidades que o inspirem a seguir em frente em sua carreira. Não deixe que o medo ou a dúvida atrapalhem seu caminho hoje. É hora de refletir sobre o ano que passou até agora, Aquário, e se fazer uma série de perguntas sobre esta energia lunar. Você se perdeu desde o início do ano. O que você pode fazer para voltar aos trilhos e começar a seguir em frente? Essa energia lunar o encoraja a confiar na vida. Passe algum tempo registrando suas finanças e defina um plano para as melhorias que você gostaria de ver, bem como como você pode implementá-las de forma realista no futuro próximo. Você pode ver as bênçãos e as lições em tempos difíceis. Vá para dentro para encontrar a iluminação, Aquário. Números da sorte Seus números da sorte para 12 de dezembro são 10, 18, 34, 44, 29, 7 Amor diário Um dia glorioso para você e seus relacionamentos chega hoje, Aquário. À medida que o sol voa alegremente pelos céus, você se sentirá infinitamente apoiado pelo cosmos acima. Com sua 11ª casa solar de esperanças e aspirações destacadas e revigoradas, nosso grande iluminar se conectará em um cestil ao grande Saturno agora orbitando nos graus de sua 1ª casa solar de identidade e signo do zodíaco. Isso garante que você tenha uma abordagem prática e realista para resolver situações de problemas ao lado do seu primeiro e único, mas também pode pensar grande sobre sua visão de longo prazo. Use esse combustível para traçar um mapa de planos e práticas de manifestação. Hoje é o momento perfeito para vocês dois fazerem algo fora do comum juntos. Talvez ir ao parque de diversões ou passear de barco seja uma atividade divertida. Isso traria de volta a diversão e a felicidade em seu relacionamento. Especialmente se você sente que seu parceiro está se sentindo enferrujado ultimamente. Isso daria a vocês dois uma nova alegria na vida e um dia de diversão e brincadeira, animaria seus espíritos, fazendo com que vocês se apaixonassem ainda mais um pelo outro. Seu parceiro ficará entusiasmado com seus planos improvisados e você ficará emocionado ao perceber como vocês dois são completamente compatíveis. Sendo este o momento de amor e romance, traga o romântico em você. No trabalho Hora de focar em seus talentos e não se preocupar com suas fraquezas. Esta é uma era de vitória para você. Você é firme e resoluto com sua estratégia e será extremamente preciso com suas palavras. Você pode receber alguma riqueza inesperada de propriedade ancestral ou de seus investimentos anteriores. Mas tome cuidado para não confiar em ninguém envolvido na transação monetária. Você se sente satisfeito com suas parcerias no trabalho. Existe um elemento de mutualidade e confiança nessas suas conexões. Estas são questões pertinentes para refletir hoje, pois a lua está em Leão e na sua sétima casa de parcerias comerciais. Se não, por que isso acontece e quais são as coisas que você pode fazer de maneira diferente ou mudar para ter relações mais saudáveis e gratificantes em seu trabalho? Relacionamentos saudáveis e produtivos são construídos com base na confiança, reciprocidade e trabalho duro. Certifique-se de que aqueles com quem você está em parceria estão buscando as mesmas coisas que você e estão dispostos a aparecer totalmente em relação a você e vice-versa. Saúde Comece a verificar sua saúde diariamente. Você pode não saber exatamente como está se sentindo neste momento, exceto que não está com a saúde perfeita. Pratique os exercícios que são extremamente benéficos, não importa o quanto você os ache assustadores. Assim você poderá atender melhor a sua saúde. Você pode se sentir mais controlador do que o normal hoje, aquário, o que pode levar à frustração se você se deparar com situações que estão fora de seu controle. Tente praticar respiração profunda e mini-meditações ao longo do dia, especialmente se começar a se sentir tenso ou sobrecarregado. A calcita clara limpará sua energia e amplificará todos os bons sentimentos que você tiver hoje. Coloque um pedaço de calcita transparente em seu altar, feche os olhos e imagine a energia curativa lavando seu corpo. Mariscos, como ostras e caranguejos, são ricos em proteínas e densos em nutrientes. Mime-se com um prato de frutos do mar para um deleite decadente que encherá seu corpo com vitaminas, minerais e proteínas. Aquário Família e amigos Comemorações ao virar da esquina Para quem é casado pode se animar com uma realização pessoal, pode ser como completar mais um ano de união ou pode ter um novo bebê nascendo na família. Pois aqueles de vocês que não são casados parecem obter aprovação de seu relacionamento pela família, que se opõem fortemente a vocês há muito tempo. Há muita coisa acontecendo nos céus acima hoje, mas embora alguns signos usem essa energia para sua vantagem amorosa, não estou realmente vendo isso como algo que está em seu menu planetário pessoal no momento. A lua está em câncer e sua sexta casa de saúde, rotina e eficiência, então este não é exatamente o momento mais sexy para você. Ao longo do dia, ela formará um trígono de apoio com o generoso Júpiter em peixes e sua segunda casa aterrada de assuntos materiais e renda auferida, por isso é seguro dizer que seu trabalho estará em sua mente. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia.